É uma música italiana que vai pra todo o pessoal que está em casa Pra todos aqueles descendentes de italiana e tutti buonadienti Tony Matias canta pra você O girato lá em casa nem girou O girato lá em casa nem girou Só pra trovar minha verginela Viva o amor Só pra trovar minha verginela Viva o amor A verginela não posso trovar A verginela não posso trovar Só me basta que ela sai bela Viva o amor Só pra trovar minha verginela E pra trovar minha verginela E pra trovar minha verginela Viva o amor Viva o amor Viva o amor Viva o amor Não tem quem não goste dessas músicas É o Costelão, o Proses, o Santona, o Tony Matias E Dorico Alex fazendo essa festa bonita pra você Viva o amor